Senhoras e senhores, Rainbow Six Seed sim, eu falei pra vocês que ia ter mais vídeo, eu falei, eu falei, vai ter, tá bom? Devagarzinho a gente vai, hoje, ah, Patife, nossa, Patife tá até descabelado no vídeo, eu treinei, tá bom? Eu fui sim treinar hoje, eu estou muito orgulhoso, tá? Sim, todo atleta eu, e aí tô, treinei, tô gravando um vídeozinho de Rainbow, aí eu falei, ah, mano, eu treinei e tomei banho, eu falei, ah, não vou passar uma pomada no cabelo, que era o certo, né, passar uma pomadinha e tal, Fica bonito pra vocês, entendeu? Sei que isso é muito importante pra vocês Desculpa Nem eu consegui continuar esta balbúrdia, mas enfim, então eu sei que eu deveria estar, né, de cabelo, eu falei, ah, mano, os caras, vocês entendem, não entendem? Vocês me entendem? Eu tomei banho, velho, se eu passar a pomada eu vou ter que tomar um segundo banho, ah, não, né, 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 tá ótimo assim, gente Por favor, né, por favor, a água do mundo tá acabando, a gente não pode ficar jogando água fora assim, né São poucas as situações que eu acho aceitáveis pra um segundo banho, por exemplo Tem rolê Por exemplo, ah, tem festa à noite, ah, formatura, sei lá, tem uma festa à noite Aí você toma um banho pra ir pro rolê, aí você, mano, mete pomadinha no cabelo e tal, eita, o drone tá louco Tomadinha no cabelo, tibirabirou, né, fica bonitinho, eu não sei o que Aí Quando você chega, quer dormir limpinho, eu só consigo dormir depois que tomo banho Aí, né, meu parceirinho, meu consagradinho Meu amiguinho Aí tá ligado qual que é a fita, né, mano Tem uma ideia Vamos ver se funciona Tchau 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 Fiz o maluco de ultar já, hein? Tentou fazer o meme do Tachanka ali e se lascou. Caralho, velho. Por que eu não tô vendo esses tiros, mano? Eu não tô vendo quem tá dando esses tiros. Se ele viesse, eu ia mandar uma retada na cabeça. Filha da mãe, velho. O maluco tá duas horas encostado ali naquele canto. Que maluco sujo, né? Os caras tão dentro, velho. Tudo bem, eu fiz minha kill de HE. Foi bem bonita a minha kill. Esse, mano, eu ia sentar uma reta na cabeça dele, velho. Aí, ali atrás da mesa, boa. Boa time, jogaram demais. Monstros. Isso aí. Vai, entendeu? Vambora. Moleque, nossa, já tava com a marreta na mão. Nossa, ia dar na cabeça daquele ali, mano. Aquele afastou, ele foi ligeiro. Bom, beleza. Eu vou insistir no acesso ao beco, porque por mais que vá por cima, talvez funcione. O meu ponto aqui agora é somente... Ah, mano, acho que uma maruzinha talvez role, hein? Porque eu já tirei o meme ali da granadinha, já o Wharf pra caramba. Mano, counteramos. Como counterar Tachanka? Foi linda essa. Depende, né? O cara perguntou, vai pro vídeo, partiu. Eu falei, ó... Depende. Partiu. Aí. Preciso arrumar meu mic aqui, meu áudio no Rainbow, velho. Tá? Eu não aguento mais jogar sem VoIP, mano. Marquei dois ainda, pra não jogar meu drone fora. Tô mandando salve no vídeo. Então, vamos ganhar. Me incentivo, guys. É isso aí. Tá, ok. Só o bombe que eu não tava esperando que fosse esse. Mas ainda talvez funcione. Ainda talvez funcione, não. Com certeza funciona. Tenho uma ideia, hein? Vai ser interessante. Opa, marote. Ele não vai existir, vai tentar de novo. Vai. Vai tentar de novo. Meu amigo. Meu amigo. Pegou, hein? Caralho. Na caguei, dizem, mano. Agora conhecem outros lugares. Refoldo! Trocando o carregador. Vocês acharam a bomba. Recarregando! Próximo. 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 Redondo munição Desativamento de bomba iniciado Proteger o desativador Ufa, boa Rapaz Nossa, maná cagada Confesso, não vou mentir e falar que mirei ali não Eu cliquei, segurei e fiquei balançando o mouse Fiquei como uma batata E deu certo, é o que importa Você é louco, mano Deu certo, é o que importa Vambora, agora é a hora da gente Defender um pouquinho, né Cara Mouze ou Amai Vou brincar de Mouze um pouquinho Eu tô gostando muito de Mouze Principalmente por causa dessa arminha secundária dele Essa arminha é muito gostosa, véi Tô gostando muito Pior que esse ano, tava vendo Parece que a gente vai ter só três operadores, né, mano Desculpa Três conjuntos de operadores São seis operadores Mas mal triste, né, mano Pô, eu queria mais operadores no Rainbow, véi Mas tudo bem A promessa deles tá quase sendo cumprida, né Os caras falaram que vão ter cem operadores E aí o jogo vai virar free to play Era a lenda, né Corria do Rainbow Six Deixar essa bagaça toda aqui Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Bom bestias defender Mas é tranquilo até Gente, eu acabei de colocar uma peste aqui Mano, como eu sou azarado Velho do céu Velho do céu Na hora que eu fui levantar, mano É muita zique, irmão Comunicado Os inimigos localizaram uma bomba Como pode, velho Sério Vai, Big Paul Carrega Boa, Big Paul Pegou Pegou nossa câmera Era só mais esse Por que ele... Ah, era mais dois Puta, velho Sério, muito minha culpa Mano do céu Tivesse ficado quieto mais um Mas sabe que tem uma regra no Rainbow Six Desde que eu comecei a fazer vídeos aqui De Rainbow Six É... Stick to the plan Sabe o que que é isso? É siga o seu plano Mano, eu fiz o plano Eu preparei Eu deitei Eu não tinha que ter tentado sair dali, tá ligado? Eu tinha que ter ficado ali quietinho, mano Sem fazer um barulho Era só isso, tá ligado? Mas, mano, quer saber Eu vou insistir no Mose Eu ia de Wamai Que eu tô gostando Eu gosto bastante do Wamai também Mas eu vou insistir de Mose Por quê? Porque eu acho que eu vou Talvez rotacionar Assim E aí ficar de escopeta Seria uma boa Vamos ver se funciona Enfim, mano Stick to the plan É uma regra muito clara do Rainbow Six Sabe por quê? Porque se meu plano maluco Dá certo O vídeo fica mó legal, tá ligado? E a chance da errada é pequena Quando você tenta mudar Você vê o plano da Amaru Foi lindo O plano do Zed Foi lindo Isso porque eu insisti no plano, entendeu? Se você pensa e fala Ah, não vai funcionar Irmão, não funciona mesmo Essa é a parada, tá ligado? Tentar posicionar uns Cara, eu tenho impressão De ter visto um olhinho de drone por aqui Mas não tenho certeza Uma terpezinha ali de drone, mas Área da bomba segura Área da bomba segura É só uma bomba Proteja-na Refundo novo carregador Deixa eu ver Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Não, 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 não. É carregando! Uh! Moleque, esse round final foi suado demais, hein, velho? Cê é louco, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um partidão, foi um bate-papo legal, como sempre. Se você gostou, não esquece seu like, se inscrever, compartilhar, dá aquela força, é nóis! Um beijo, tamo junto, até a próxima, viu, mano? E tchau!